Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Plantas de Poder e Expansão da Consciência com Léo Artese, terapeuta holístico, acupunturista, estudioso do xamanismo com iniciações nos Estados Unidos, Peru e Brasil. Autor dos livros O Voo da Águia, Uma Iniciação aos Mistérios e Magia do Xamanismo e O Espírito Animal, ambos publicados pela editora Roca. Vem conduzindo cerimônias, ritos, grupos de estudos e oficinas de xamanismo desde 1990. Fundador e diretor do espaço Centro de Estudos de Xamanismo Voo da Águia. Léo Artese é colunista em vídeo no canal Consciência Próspera e escreveu o pós-fasso de nosso livro Práticas Bioxamânicas Despertar das Capacidades Interiores e oferece, em parceria com a EAD Consciência Próspera, cursos online de aprofundamento. Depois de assistir a palestra, informe-se como adquirir seus cursos e ter acesso à metodologia especial desenvolvida por Léo Artese. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Léo Artese. Que as melhores energias cheguem até você! Xamãs Conet, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, metakuyê oiassim, por todas as nossas relações. Muito boa tarde, eu sou Léo Artese e vou falar com vocês hoje sobre um assunto bastante polêmico, que são as plantas de poder, são os enteógenos. E quero dizer que eu estou aqui tomando um mate tererê. Falar de plantas de poder tomando alguma coisa pode já gerar na mente, viu? O mate tererê é o ilex paraguaenses que não tem nenhum poder de alterar a consciência. Então vamos lá. Aliás, é uma planta que todo mundo deveria conhecer, viu? Falo muito do chá verde, mas o ilex paraguaense realmente tem propriedades muito interessantes. Acredita-se que o homem se destacou entre os outros primatas há 3 milhões de anos. E há 500 mil, aproximadamente, 500 mil anos, dizem os pesquisadores, que foi criado, que o homem desenvolveu o neocórtex, que é aquela parte da nossa mente onde a gente tem o raciocínio abstrato. E o desenvolvimento, há mais ou menos 15 mil anos, esses cientistas acreditam que o desenvolvimento do cérebro humano se deu principalmente à utilização de plantas psicoativas, ou seja, de enteógenos. Eu quero aqui também, nesse momento, diferenciar o termo drogas. Drogas vem do grego pharmakon, que significa remédio. E o lugar que a gente vai comprar remédios aqui no nosso país chama-se drogarias. Não é lá que a gente acha a droga. Deus não cria drogas, Deus cria plantas. Então, já uma pequena diferença que a gente quer colocar é que a nossa sociedade hoje, ela tem medo, uma boa parte, medo de utilizar essas medicinas, essas medicinas naturais, mas não tem medo de ir à farmácia. Geralmente as pessoas perguntam, mas quais são os efeitos que pode dar? Você vai comprar um remédio, geralmente, você vê lá na bula do remédio, isso aqui pode dar diarreia, pode dar palpitação, pode dar não sei o que. Ninguém nem está aí, pega e toma. A nossa sociedade, boa parte dela, ela critica as plantas de conhecimento. E, por outro lado, tem até professoras hoje, professoras dando receita, dando receita não, sugerindo, crianças que não têm um bom foco no estudo, a tomar Ritalina, pessoas que estão depressivas a tomarem Prozac, considerando que isso é remédio. E as plantas são drogas que viciam. Então, sacar primeiro que o vício é da consciência humana, não vem das plantas. Você pode viciar nas plantas, você pode viciar em trabalho, você pode viciar em gente, você pode viciar em internet, você pode viciar em carne, tem um monte de vícios e coisas não boas para a saúde, que as pessoas se viciam, mas a sociedade nem passa por aí, por quê? Porque aprenderam que plantas de poder, muitos aprenderam que plantas de poder fazem mal, são viciosas. E todo esse elenco de coisas, como álcool, por exemplo, uma droga aceita, não, são consumos sociais. e sacar também que o ato de alterar a consciência, que é isso que as pessoas buscam nas plantas também, além da cura, é intrínseco do ser humano. As crianças, por exemplo, elas ficam rodopiando, girando, 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 depois elas param, ficam naquela coisa, já faz parte do ser humano. A pessoa vai numa festa, às vezes ela tem alteração da consciência através da bebida, e às vezes tem gente que se a festa não tiver, uma cervejinha que for, a festa não é boa, olha lá, parece que não tem comunicação. Então se cria uma sombra terrível em cima das plantas de poder, assustam as pessoas, como se fosse relembrar aquele mito paradisíaco, do homem, de Adão e Eva, que comeram a maçã, que comeram a planta do conhecimento, e foram expulsos do paraíso. Olha só. Então esse tipo de preconceito tem hoje com essas plantas, essas medicinas, que tem se comprovado ao longo, resistiram toda essa pressão da ciência, e hoje a própria ciência chega a afirmar os benefícios que elas podem trazer para a gente. As plantas de poder, o reino vegetal é um reino riquíssimo. Dentro do xamanismo nós conhecemos o reino vegetal como o segundo filho da Terra. Aliás, o primeiro. Se você considerar que o reino mineral já é a própria formação da própria Terra, então depois veio o reino vegetal. E o reino vegetal nos dá tudo. Ele nos dá a nossa casa, nos dá o nosso alimento, nos dá as roupas que a gente usa, as fibras para as roupas que a gente utiliza, nos dá os nossos remédios. São deles, são dos princípios ativos do reino vegetal que são feitos os remédios também. Tem aquelas plantas que você usa, que a gente conhece também, que é para evitar olho gordo, que a gente coloca ali naqueles vasos ali, espada de São Jorge, comigo ninguém pode, a rua da Guiné, que são as plantas magnéticas, os banhos de defesa que se tomam, a utilização através das defumações. e tem aquelas plantas nessa maravilha, nessa abundância do reino vegetal, que vão em partes muito especiais da nossa consciência. Principalmente, a gente pode falar dos tripidamínicos, das tripidaminas, que é o que dá esse estado que as pessoas chamam de alucinação, chamam dos alucinóides psicodélicos. Então, alguns pesquisadores acreditam que realmente o nosso cérebro foi modificando através da utilização dessas drogas. Drogas, entre aspas, desses remédios. E uma coisa interessante para dizer, é como se a sociedade tirasse, não quisesse que a gente tivesse o esplendor da visão dos profetas. Porque há correntes que afirmam que todas essas visões escatológicas que os profetas tiveram foram também induzidas por essas plantas de conhecimento. Olha só. Então, proibir a utilização, por exemplo, dessas plantas, é como que negar. Você não pode ter o mesmo esplendor da visão de um profeta ou de um santo. Então, as plantas de poder vêm dizer que você pode ter esse contato direto com a divindade. Sim, através da expansão da sua consciência. Então, dentro desse caminho do xamanismo, dessa pesquisa dessas plantas muito especiais, em cada lugar teve a sua planta. Então, tem lá, por exemplo, na Sibéria, nós conhecemos, já falado anteriormente, sobre o amanita muscária, que é aquele cogumelo agárico que as pessoas, que os xamãs utilizavam e também tomavam a sua própria urina nos momentos de geleiro, onde nasceu o cogumelo, que expandiam a sua consciência. Tem um dos mais conhecidos também, que é o Soma, que é a bebida Soma, que era tomada pelos sacerdotes védicos que tinham visões através do Soma e cantavam hinos para as divindades. Descendo um pouco mais, a gente fazendo esse passeio aqui pelo mundo, pelas plantas de poder, tem também o tabaco. O tabaco é uma planta conhecida. Uma planta de poder, o tabaco é uma planta conhecida. Não estou dizendo do tabaco industrializado aqui, eu quero dizer do tabaco xamânico. Ou seja, a planta que é utilizada dentro dos seus princípios, tem xamãs que chegam a fazer um mel desse tabaco e utilizar em pequenas quantidades esse mel, que provocam também bastante limpezas, faz bastante limpeza. Geralmente as pessoas passam por um processo de limpeza forte de vômito ou de diarreia e depois abrem um campo de visões maravilhoso e forte. Olha, o tabaco, que a gente conhece como uma coisa viciante aqui. O tabaco, para nós, no xamanismo, é o mensageiro dos deuses, é o mensageiro dos espíritos. E é uma planta ligada ao fogo. Isso é importante dizer, que cada planta é ligada a um elemento. As plantas ligadas ao fogo, por exemplo, elas têm um lado de construção, de edificação, de ser um mensageiro, de fechar o nosso corpo, de proteção, e tem um lado de destruição evidente, como tudo que é ligado ao fogo. O fogo tem um lado de construção, de purificação, e um lado de destruição. Tabaco é uma planta do fogo. Quando você usa o tabaco do jeito que a indústria ensinou, não é verdade? É uma das indústrias que mais matam no mundo. Você está evocando o poder destruidor do tabaco. É como se fosse o poder destruidor do fogo no peito de quem usa. E todas as pessoas sabem disso. Até quem fuma. Quando você utiliza... Mas imagina assim, um elemento do tabaco, como se fosse um pai. Um pai bastante duro. Quando você faz alguma coisa errada, ele te segura. Ele te prende. É assim que é vicioso o tabaco. Ele te prende de um jeito que todas as suas inseguranças, você vai chegar até ele. Você vai buscar aquele pai lá. Aquele pai bravo, que vai queimando o seu peito. Quando você utiliza ele de uma forma... Desculpe decepcionar os antistabagistas. Quando você dá uma utilização espiritual para o tabaco, você tem um companheiro ao seu lado, um auxiliar. Não como vício, mas auxiliar. Então a gente faz trabalhos para tirar o vício das pessoas fumarem através do tabaco, para vocês terem uma ideia. Daí ela vai usar sem tragar, vai usar consagrando aos espíritos, uma planta de proteção poderosa em todo o universo xamânico, que é o tabaco. Deixa eu descer um pouquinho mais aí, já que a gente está falando do fogo. Tem as plantas também que são ligadas à lua. Então o fogo é ligado ao sol. Tabaco. Artemisia vulgares. E tem as plantas ligadas ao elemento água. E aí nós vamos pegar, por exemplo, a cannabis sativa. Conhecida popularmente como maconha. Aliás, a palavra maconha, ela significa erva santa, olha aí. Aqueles maconheiros, aquelas coisas todas, não é? A cannabis, ela é uma planta do elemento água. Se você tem do lado do fogo um pai punidor, assim é a visão do xamanismo. Daí você tem na cannabis uma mãe superprotetora. Tem aquela mãe que te põe no colo, se você usa de uma forma também exagerada, vai te botar no teu colo e você vai ficar com aquela preguiça. Fica aqui comigo, filhinho. E como toda mãe superprotetora, quer que come também. Vai, come, você precisa engordar. Come faz bem, não é? E a pessoa vai lá, abre a geladeira e todo aquele estoque que ela não utilizou durante a semana, daquela larica, ela sai correndo. Então esse é o elemento água. Agora, quando você utiliza, essa e qualquer outra planta protetora como consciência, você tem uma aliada ao seu lado. Principalmente o caso da cannabis, que hoje se discute. Antigamente você falar da cannabis era apologia. Hoje dá para discutir. Porque infelizmente, por causa do barato da cannabis, a gente deixa de ter uma planta completa, uma planta maravilhosa que poderia ajudar a nossa humanidade, tanto na parte de combustível, substituindo esse combustível sujo que a gente tem, substituindo o próprio algodão, que é da nossa origem também, o algodão para fazer roupa, para mais de 200 tipos de remédio. Eu vi recentemente o hempcrete, ou seja, estão fazendo tijolos, estão fazendo casas de cânimo. O papel, você não precisa derrubar uma árvore para ter o papel, inclusive o papel de cânimo é um papel melhor, por vantagens, e a gente fica preso na alimentação. A alimentação é a mais perfeita combinação entre ômega 3 e ômega 6. Ou seja, você não precisa comer peixe, você pode comer cânimo. Olha só. Tem magnésio, tem... Esqueci o nome agora. É... Que engorda, como é que é? Proteína! Tem proteína! Olha, a semente de cânimo chega a ter proteína. Na Espanha, eu fui numa comunidade e vi as pessoas servirem as crianças com leite de cânimo. Olha só. Sem THC, eu estou falando. Vamos separar a planta do THC. Hoje, ela é muito consumida também na Europa para a alimentação, mas sem o THC. Que é uma questão que a gente levanta aqui no Brasil, não é? Se a substância proscrita é o THC, ou seja, é o prazer que as pessoas querem... é a parte prazerosa da planta que as pessoas não querem, que as pessoas utilizem, não é? Por que não liberar para a alimentação sem THC? Por que o barato, o setting, o estado alterado de consciência que ela provoca, faz com que a gente não utilize todos os benefícios que ela pode trazer para a nossa humanidade, hoje em cura de câncer, em mal de parque, em N doenças aí. Então, hoje, graças a Deus, pelo menos a mentalidade está aberta para estudar. Hoje não pode fumar ainda, mas hoje pode falar, hoje pode estudar, hoje pode pesquisar, e hoje você pode colocar a sua opinião. Porque ela não circula só no meio de maluco, de bandido. E você tem muitos médicos, muitas pessoas de bem, muitos psiquiatras, psiquiatras, advogados, donas de casas e famílias que se utilizam, também para fins recreativos. Não é? Então, precisa, nosso projeto no xamanismo, não é de incentivar as pessoas também a utilizarem, mas tirar essa satanização, que as pessoas fazem, essa demonização que fazem com as plantas. Então, a cannabis sativa, ela é utilizada, é uma planta que é utilizada agora do lado sacramental, é a planta de Shiva. Shiva, quando fugiu da casa dele, ali que ele brigou com a família, ficou debaixo de uma árvore de canhamon, e dela pode conhecer, ele se alimentou dela, e ele virou o senhor do bang, o rei do bang. Conta-se no budismo Mahayana, que Siddhartha utilizava, dentro da dieta dele, uma semente de canhamon por dia. E assim vai. Essa é a cannabis sativa tão temida, não é verdade? Dando o nosso giro por essas plantas de poder, você vai ter, por exemplo, no Peru, algumas plantas. Bom, o Peru, assim como o Brasil, tem uma diversidade muito grande de plantas de conhecimento, dessas plantas sagradas. Agora, a síntese das plantas de poder no Peru, chama-se coca, não é a ayahuasca. A ayahuasca é tão utilizada no Peru, como aqui no Brasil. A gente atribui que a ayahuasca é uma coisa só do Peru, mas não. Tem um dos nossos índios aqui na parte do Brasil, que são todos parentes ali, que em virtude de um corte geográfico ficam um do lado um do outro, mas são as mesmas plantas que se utilizam. Os índios chipibos ali, se você ver os chipibos utilizarem ayahuasca, é mesmo muito parecido de você ver o povo runicunha aqui no Brasil, na Amazônia. Mas vamos falar da coca. A coca é uma planta ligada ao ar, no nível de pensamento, no nível da meditação, que é quando os conquistadores espanhóis entraram no Peru e viram que tudo girava em torno, entre os incas, tudo girava em torno das folhas de coca, eles utilizavam as folhas de coca, os sacerdotes, como um oráculo, no passado, como um tarô, nas folhas, tinha lá o templo da mamacoca, as virgens da coca, eles comiam, mascavam as folhas de coca para poder subir grandes altitudes, para poder tirar a fome, ela tirar a fome, ela sacia a fome, tudo girando em torno da coca, o conquistador foi lá e destruiu o templo da mamacoca, destruiu as plantações, e tem uma lenda, não sei se é lenda, o que é lenda, o que é verdade, que nesse momento, os bruxos e bruxas de Machu Picchu, os homens de conhecimento espiritual, fizeram uma maldição, eles disseram assim, da mesma forma que o homem está destruindo as folhas de coca, um dia as folhas de coca irão destruir o homem, o homem branco, então a cocaína é uma maldição inca, a folha é boa, ela está sendo utilizada no Peru também para nutrição e para vários outros tipos de medicamentos e de alimentos também, então a gente precisa tirar o que é de Deus e o que é de homem, a planta é boa, como é que a gente usa? Essa é a questão, então tem a coca, tem também no Peru o San Pedrito, o San Pedro, que é conhecido como Wachuma, que é um cactos que sobe mais ou menos três metros de altura, e que tem como princípio a ativa mescalina, que é a mesma substância que tem no peyote, e também tem a ayahuasca, a diferença de um e outro, a ayahuasca é mais intensa, é mais forte, e o San Pedro, ele tem um efeito mais prolongado, sabe? A diferença um pouco da mescalina e da ayahuasca é isso, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho de como atua a ayahuasca, e com a ayahuasca, não era uma bebida que os incas costumavam tomar muito, era uma bebida que, por exemplo, eles faziam a ayahuasca, eles tinham que entrar na mata, e eles tinham lá São Pedro e tinham as folhas de coca, então a ayahuasca no começo era uma bebida dada para a nobreza, para os nobres que tomavam, a ayahuasca que significa a liana dos espíritos, ou o cipó das almas, ou conhecida também como pequena morte, que tem vários nomes, a ayahuasca é a mesma bebida que originou o Santo Daime, aqui no Brasil, a União do Vegetal, a barquinha, essas religiões ayahuasqueiras que se utilizam da planta de forma religiosa, e também todo o desenvolvimento que a gente vê hoje, do xamanismo universal, e de grupos que se formaram que se utilizam também. A ayahuasca de todas é uma das mais reestruturadoras. da personalidade. Então como é que funciona a coisa na nossa mente quando a gente toma ayahuasca? A ayahuasca é fruto da decocção de duas espécies nativas da Amazônia. Um é um cipó chamado Banisteriopsis caapi, e outra é um arbusto da família do café chamada Psicotria viridis. Os dois associados é a composição, a decocção dos dois é o que dá a ayahuasca. Como é que ela reage? Nosso cérebro, aí não vou falar, eu não sou um neurocientista, mas o que a gente aprende é que nosso cérebro, ele tem uma substância chamada, ele produz uma substância de metiltribidamina, que é essa substância que dá essa sensação mais de prazer, mais de euforia, ou seja, que te conecta assim com uma coisa, com uma elevação de consciência. Ao mesmo tempo que o cérebro produz essa DMT, essa dimetiltribidamina, nosso cérebro também produz uma enzima chamada monoaminoxidase, que bloqueia, é um bloqueador dessa dimetiltribidamina. Olha o que faz a ayahuasca. O cipó, ele tem um alcaloide, tem alguns alcaloides, mas entre ele é a armina, a mesma substância do pega-num-arma, a armina, que é um bloqueador vegetal de monoaminoxidase. Os bloqueadores de monoaminoxidase é o que se utiliza nos remédios para depressão. Os antidepressivos são isso, são bloqueadores dessa substância monoaminoxidase para que a DMT possa seguir seu caminho. E a folha da ayahuasca tem em DMT. Então, ao mesmo tempo que bloqueia a monoamina, aumenta a DMT através da folha. É um processo mágico. Você imagina o homem ancestral no meio de uma floresta como a floresta amazônica fazer isso por ensaio e erro. você tem que tomar a floresta inteira para pegar um cipó que nasce de um canto e uma folha que nasce de outro canto. É um mistério, não é? Mas eles conseguiram. É esse cipó e essa folha dentro desses, as várias subespécies deles mesmos que fazem essa alquimia sagrada que é a ayahuasca. É isso que traz o que é chamado dos processos da miração. A miração é um termo muito utilizado pelo fundador da doutrina do Santo Daime, o mestre Irineu, que vem de mirar, de ele poder, que estão embutidos neles não só as visões, mas as visões, os insights, os sons que a gente utiliza, quer dizer, a missão é um conjunto, a miração é um conjunto de coisas, não tem necessariamente aquela visão, mas sim todo um processo que você vive dentro do trabalho espiritual com a ayahuasca, que depende de como você entra nele. Se você entra dentro de um trabalho de uma planta de poder realmente para se estudar, para ir fundo nisso, eu diria que tem três etapas, que a pessoa, de acordo com a sua coragem, com a sua segurança, sua capacidade de entrega vai atingindo. Tem um primeiro grau ali do trabalho onde você se conecta com o campo das sensações, onde você vê, por exemplo, pequenas mandalas, cores, luzes, sons e efeitos nesse primeiro grau. Depois um segundo grau onde você entra numa dimensão arquetípica, pode entrar numa dimensão arquetípica que é onde você vai entrar, vai entrar de acordo com as crenças que você tem, então as pessoas vão ter visões, por exemplo, de santos, de profetas, de seres da floresta, de entidades, enfim. E tem um outro grau de aprofundamento que é o grau da experiência mística. Quando você chega nesse grau, como é que eu posso dizer desse êxtase quando a gente chega? É uma sensação de que nada te falta, que não existe mentira e verdade, certo ou errado, que tudo é, e aqui, naquele momento, agora. É uma sensação de prazer tal que se Deus chegar na tua frente e falar, meu filho, agora vamos comigo, você se entrega porque você está completo. Esse é o grau que transforma, que pode você, que faz a diferença de você sair de uma doença para um estado de saúde, um estado de consciência de saúde, que é um estado que às vezes poucas pessoas vão. Uma boa parte das experiências que a gente vê aqui, mesmo no nosso país, com plantas de poder, é que vai num pouco, numa superficialidade até. Tem medo desse encontro, mas aqueles que conseguem vencer esse medo e buscar realmente as suas verdades vai e encontra essa verdade, a sua verdade. Não uma verdade universal, quem somos nós para falar de verdade universal? Mas a verdade do seu ser onde se escondem as belezas e também as sombras. Ou seja, é um campo de autoconhecimento, de ligação com a sua parte divina, de ligação com a vida, de todas as relações muito profundas. Para completar o nosso bloco, saindo um pouco da ayahuasca, nós teremos ainda o peióte, que é utilizado, muito conhecido também pela utilização dos apaches mescaleiros, e são apaches mescaleiros por causa da mescalina, lá nos Estados Unidos, ela cresce na América do Norte, no México, o peióte, que já é um cactos, que parece uma coroa, uma coroa, são cactos pequenos, que tem essa substância também, a mescalina. e na igreja nativa americana, eles entraram num processo muito semelhante a esse que a gente tem com o Santo Daime. Ou seja, eles sincretizaram dentro dos seus trabalhos, junto com o peióte, as divindades cristãs, Jesus, enfim, incorpora, cantam hinos, cantam cânticos, ícaros, que são recebidos também. E por alguns índios, não são todos os índios norte-americanos que se utilizam do peióte, tem algumas etnias que sim, algumas aldeias que sim, tribos que sim. E também tem a história da datura. A datura já é uma planta questionável. A datura é aquele chá de lírio que a pessoa fala, esse eu nunca experimentei. Nunca tive a coragem mesmo de experimentar. Até porque o Dom Rui ensinou para a castanheda que as folhas, quando você pega a flor e faz dela um chá, isso aí deve ser dado para os inimigos. Não é a folha que você usa para tomar. e sim, na raiz, tem um lugarzinho certo dentro da raiz que você tira ali a datura. E a datura não é só usada lá na América do Norte, é conhecida também no Peru, por exemplo, como toy, como floripondium, que é a mesma planta, a datura extremônio. E é dali que você tira e faz a bebida que a castanheda usou e não das folhas. Se você quiser usar essa folha, tem jeito? Tem jeito. ele é um bom remédio, aliás, uma boa cura para se você está com falta de ar, com ele branco ou dilatador. Mas você fumando, você faz um cigarrinho da própria folha de datura e fuma. Aí sim, aí você tem algum efeito benéfico que é o aumento, que é a melhoria para o asmático. Era utilizada antigamente para pessoas que tinham problema de asma. E aí tem os cogumelos maravilhosos, não é? Muitos cogumelos, mesmo do México, os do Peru, aqui no Brasil mais conhecido, é o estrofara cubensis, que é aquele que sai da bosta do zebu. Então você vê, o dia para o Brasil, o mundo, ficar livre de enteógenos, de uma forma completa, não é só tirar, destruir, queimar as plantas, é fazer o zebu parar de cagar, fazer cocô, não é? Porque você imagina aquele zebu vai lá e come, tudo aquilo que tem na sua frente, depois naquele biodigestor faz aquela massa, aquela torta, defeca, e depois é água e sol. É assim que nasce o estrofara cubensis, não é? Que é uma ligação forte com o elemento terra. Olha lá. Já os cogumelos todos são ligados ao elemento terra. E muitas pessoas quando se utilizam dos cogumelos, eles têm uma sensação de um encontro com extraterrestres ou com alguma energia parecida com eles. E tem o maravilhoso Tonanatkata, que é o carne de Deus, que é um cogumelo utilizado, foi muito famoso dentro da doutrina da Maria Sabina, Maria Sabina que era uma super católica, ela ia na igreja todos os domingos e durante a semana ela fazia as macumbinhas dela. Ela pegava esses tonanatkatos, esses cogumelos e fazia o que era chamado de veladas, esses trabalhos chamados veladas. os cogumelos, esse carne de Deus, para quem já consumiu planta de poder, você imagina você tomar uma planta de poder mas que não passa. Isso é muito tempo. Você toma uma mastigo um tonanatkato por exemplo umas 10 horas da noite e 8 horas da manhã você ainda está conversando com carne de Deus. Ele é um efeito bem prolongado e uma boa parte disso é na alta. É sempre na alta. Então é uma planta que faz bastante trabalho com o tonanatkato. Tem que se trabalhar bastante, ter muita calma, muita paciência, tolerância para poder ter uma paciência na alta miração mesmo, na alta manifestação. E quando a Maria Sabina não tinha os seus cogumelitos ela utilizava uma outra planta chamada Sálvia Divinorum. Outro capítulo. Sálvia Divinorum que era utilizada pelos índios mazatecas lá no México. Sálvia Divinorum é porque a Sálvia dos Adivinhos. Então utilizada por eles principalmente pelo Xamã que mascavam as plantas de Sálvia Divinorum e Sálvia Divinorum ele falou assim o que que parece? Não tem nada que se pareça com Sálvia Divinorum. Na minha opinião a Sálvia Divinorum é como se fosse um cavalo selvagem. Você monta naquele cavalo e você não sabe para onde você vai. Ele é muito visual, muito visionária a planta mesmo. por isso a Sálvia dos Adivinhos. A pessoa o Xamã ele tomava ele comia mascava essas plantas e depois entrava em contato com a doença da pessoa e a partir dali fazer a cura fazer todo o processo de cura e também recomendar outras plantas. Porque uma coisa importante vocês saberem que foram através desses enteógenos também que foram descobertos os princípios das outras plantas dentro do Xamãnismo. Foram as plantas professoras que foram inspirando o homem a usar as outras plantas também. Todas as outras plantas digo essas mas as plantas mais medicinais do que enteógenas. E tem uma versão Neo dizer também que a Sálvia foi proibida que infelizmente acabou sendo utilizada mesmo nas festas rave eu nem entendo como conseguem fumar uma Sálvia e ficar naquele som naquela coisa toda mas é porque ela é uma planta do silêncio absoluto. Então numa versão mais moderna descobriu-se a Sálvia de Vinorum da maneira fumada e está aí dentro desse do fumo que é feito com ela existem várias classificações 5X 5X por exemplo são 5 vezes a potência uma folha elevada à quinta potência e assim vai que as pessoas fumam geralmente através de um bong porque ele é feito com alta temperatura com aqueles isqueiro maçarico e a pessoa uma duas tragadas segurando bem ela geralmente vai indo para um soninho gostoso e quando acorda está dentro do sonho você já imaginou isso? você dá uma uma dormidinha quando você acorda o sonho está ali na tua frente então ela é isso a Sálvia de Vinorum ela é bem visionária mesmo não é? e tem como e qual é o efeito depois colateral que dá antidepressivo? depois que passa esse efeito dela que dura forte que dura uns 5, 6 minutos talvez não mais do que isso o efeito que te dá é de um profundo prazer de um bem-estar bem profundo dizer que está proibida a Sálvia uso e comercialização não estamos fazendo apologia estamos falando sobre as plantas aqui e dentro dessa desse passeio que nós demos também vamos buscar aqui no Brasil algumas como a Jurema a Jurema a Mimosa conhecida como Mimosa que é da família das Acácias ela é muito abundante no Nordeste Brasileiro até nos contos os guerreiros de Araquém tomaram o vinho da Jurema e entraram em contato com seus ancestrais procura saber quem é o autor disso não vou contar você vai pesquisar então a Jurema é muito utilizada o vinho da Jurema também por algumas pessoas da Umbanda porque ela é utilizada para cantar pontos a se conectar com os caboclos principalmente e o princípio ativo da Jurema é de metiltripidamina DMT também o mesmo princípio ativo presente na folha da Ayahuasca que a gente chama aliás os nomes que a gente chama no Santo Daime é jagube o cipó e rainha a folha e na União do Vegetal por exemplo é chamado de vegetal é chamado de chacrona enfim dentro dessas classificações a Jurema tem o mesmo princípio ativo das folhas da Ayahuasca então tem muitos juremeiros hoje que fazem só o vinho da Jurema e existe uma parte de estudo de xamanismo também de uma pessoa se não me engano chama Yatra que trouxe um termo chamado anahuasca o que é essa anahuasca pesquisada vamos chamar isso com mais parte de um neo-xamanismo onde eles pegam uma arruda uma espécie de arruda chamada arruda da Síria que é o pega-num-ármala cujo princípio ativo é a amina que é aquele bloqueador de monaminoxidase o mesmo princípio ativo do cipó da Ayahuasca então junta o pega-num-ármala com a Jurema os dois juntos formam essa anahuasca que tem o mesmo princípio ativo da Ayahuasca bem interessante isso é uma coisa mais do neo-xamanismo mas hoje tem grupos no Brasil que se utilizam dessa bebida para poder fazer seus trabalhos espirituais também você veja a riqueza não é que é a nossa que esse mundo vegetal e se pega-num-ármala e ela fala assim olha não é uma coisa que o Leo está falando é estudo que o Leo fez e daí você vai e pesquisa também não precisa acreditar em tudo que a gente está falando mas o pega-num-ármala é muito associado por alguns pesquisadores a Jesus Cristo conta-se que o pega-num-ármala em doses muito concentradas ele produz uma narcose essa narcose é algo semelhante a uma doença chamada catalepsia onde a pessoa ela tem os sintomas de uma pessoa morre parece que está morrendo morreu e aí tem uma parte de um estudo que diz que aquela pessoa que dá aquele amargo para Jesus Jesus quando está na cruz ele recebeu um amargo um fel quem levou esse essa bebida para ele foi um um essênio como muitos sabem Jesus foi aprendeu estudou com os essênios também e ao tomar o pega-num-ármala naquele momento ele se libertou das dores e se entregou dentro da narcose produzida pelo pelo pégano e essa corrente acredita que Jesus não morreu na cruz mas vai falar oh eles são correntes de estudo e eu torço para que seja essa verdade eu preferia dessa verdade que Cristo não tivesse morrido na cruz que dentro dessa dessa linha de pesquisa diz que Jesus foi tirado com vida da cruz e depois seguiu até a Índia onde foi fazendo uma série de milagres o Léo que está falando são pesquisas então você vai e estuda isso daí utiliza a internet outros meios bibliotecas que você vai descobrir também isso isso é o pega-num-ármala que hoje as pessoas compram até pela internet então quando a gente vai pesquisando esse mundo vegetal a gente vê que na verdade plantas de poder são diferentes formas diferentes sabores diferentes gostos diferentes lugares mas todas elas cumprem o mesmo papel na expansão da consciência humana na África também se utiliza uma interessante chamada de iboga muito conhecida como uma planta poderosa não é o iboga agora aqui no Brasil nós temos um colírio que é utilizado pelos nossos índios chamado sananga que também tem esse princípio ativo tem a ibogaína o princípio ativo que tem no iboga essa planta forte de lá como é que é utilizado o sananga hoje é muito comum nas rodas de xamanismo etc e tal ele é um colírio utilizado pelos índios principalmente para ter uma maior visão noturna então eles se utilizam desse colírio para poder caçar a noite andar na mata a noite e como é que a gente tem utilizado esse sananga dentro das rodas além desse intuito ela também produz uma alteração na consciência através do seu princípio ativo ela trabalha na fonte de raiva que existe toda a acupuntura sabe que tem aqui um ponto associado ao fígado mesmo que está ligado com a raiva e tem uma mística que fala que quanto mais arder a aplicação do colírio má raiva você está tirando dentro de você porque a pessoa chega lá chega o nervoso e começa a gritar ali no momento que entrou o colírio depois que termina está calminho não tem jeito depois daquele ardor todo dá um ardor que dá mais ou menos uns 3 minutos 3 a 4 minutos uma dor bem forte mesmo porém o nosso cérebro quando recebe esse ardor ele também produz substâncias serotonina enfim para combater esse ardor e aí passa o efeito do sananga o cérebro ainda continua produzindo essa substância que só causa um profundo bem estar também então ele trabalha na liberação da raiva trabalha na expansão da consciência nessa visão amplia o campo de visão e da percepção não só esses olhos aqui você passa a enxergar melhor também com uma terceira visão com um outro estágio de consciência e vendo ainda como tudo está ligado hoje se utiliza muito o rapé dentro dos trabalhos do xamanismo o rapé nativo o rapé nativo é diferente do rapé que a gente encontra nas tabacarias nas tabacarias você pega compra aquela latinha geralmente o caboclo põe aqui o caboclo antigamente usava isso que é para poder se harmonizar com o saci ou seja com os bichos da floresta com os seres da floresta curupira dentro o nosso caboclo então ele coloca colocava o tabaco aqui o pó do tabaco fazer isso quando ele faz isso está indo para o pulmão a ideia é que não vá para o seu pulmão a gente tem um cuidado aqui de não mandar tabaco para o pulmão vocês já perceberam no caso do do rapé o rapé ele é feito o rapé receita nativa ele é feito mais ou menos 60% é tabaco natural seco no sol e bem moído juntamente com uma cinza aí são várias as cinzas dependendo da tradição do conhecimento aqui se utiliza muito o tsunu os yawanauás por exemplo tsunu que é o pau que a gente conhece como pau pereira os cachinauás já usam canela de velho já utilizam outros enfim são cinzas que geralmente quando ele chega nesse estágio de cinza eles liberam também DMT então é isso que as pessoas tomam e essa aplicação é feita através de um instrumento eu vou mostrar esse instrumento para vocês então esse é o conhecimento nativo dos nossos índios dizer assim que as medicinas brasileiras dos nossos índios já estão no mundo inteiro assim um motivo de orgulho para a gente curando pessoas do mundo inteiro então o rapé ele é aplicado através pode ser aplicado para alta aplicação pode ser uma alta aplicação aqui com essa curipe onde você coloca o rapé aqui e sopra e quando você vai aplicar em alguém ou receber de alguém é a tepi vou mostrar aqui para já ficar nesse estado pedindo aqui licença aos espíritos do rapé a rumã todos os espíritos para vocês verem mais ou menos como é que é aí a Fanny Carolina vou deixar aqui de lado um papelzinho que vai né uma coisa boa do rapé para uso terapêutico aquele rinite sinusite ele vai lá pega todo esses mucos que tem aqui traz para baixo mesmo às vezes uma limpeza também mais completa pega e a pessoa vomita tal tira limpa mesmo depois é uma grande sensação de bem estar além de expandir a consciência entra no outro estado rapidamente depois que você tomou você já sente a presença do espírito da essência do rapé na sua consciência a Fanny vai me aplicar aqui agora aí tem algumas místicas você vê que ela pega ela vai colocando na direção do coração eu vou com a narina esquerda veja já é uma lacrimejara aqui ó não é o sananga mas faz a gente chorar um pouquinho nesse instante aqui eu já estou sentindo um outro estado de consciência com vocês um estado de consciência de trânsito que vai passar daqui a pouquinho a gente vai controlando esse momento inicial e assim podemos continuar aqui a nossa conversa agora então já nesse estado de consciência querer dizer assim que as plantas tem um ditado no mundo enteógeno que diz que as plantas de poder são para todos mas não são todas as pessoas que são para plantas de poder então é óbvio assim como muitos remédios tem as contraindicações há casos há casos que não são indicados para pessoas que sofrem distúrbios psicóticos por exemplo não devem utilizar determinadas plantas plantas de consciência então se você um dia quiser ter um conhecimento quiser ter uma experiência entrar nesse mundo enteógeno um mundo de muita grandeza de muito poder assim mesmo não um poder seu só assim mas um poder que está no universo que está na consciência humana um poder do amor que vai entrando quando a gente consagra essas medicinas sagradas que você busque realmente primeiro saber quem que está fazendo esse trabalho quem que está servindo de onde vem as medicinas para poder se entregar com segurança esse caminho esse é um caminho quero dizer para vocês aqui da minha testemunha de um caminho que eu percorro já há 23 anos há 23 anos que eu tomo plantas de poder e vocês percebem que tudo normal comigo quer dizer é muito fruto dos medos que a nossa sociedade tem e você pode realmente se conectar com a sua divindade pode se conectar com uma parte mais sutil da sua consciência num lugar da sua consciência onde se abre campo para muitas possibilidades me tacuiei oiá sim até a próxima se Deus quiser gostou da palestra se você chegou até aqui provavelmente sim sou Samuel Souza de Paula e idealizador do Xamãs Conet congresso internacional de xamanismo na internet e autor do livro práticas bioxamânicas despertadas capacidades interiores e é uma alegria saber que está prestigiando esse evento onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal manter melhores relacionamentos desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas jornadas segredos e um conteúdo imperdível deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto acesse ao site xamãsconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você aô comentar com o Ioyasi por todas as nossas relações e informe-se e informe-se